Oi gente, e tudo bem com vocês? Como tá tudo ótimo, né? Graças a Deus. Gente, a receitinha de hoje vai ser uma lasanha bolonhesa, tá? Aqui eu já coloquei duas colheres de margarina pra refogar o alho e a cebola. Vou colocar aqui agora o alho, dar uma misturadinha e aqui vou colocar a cebola, tá? Vou misturar e vou deixar refogar. Quero mandar um beijão aí pra todos vocês que fazem parte do meu canal, você que ainda não é inscrito, se inscreva. E você que já é inscrito, muito obrigada pela sua presença aqui. Ao assistir meus vídeos, deixe seu like, tá bom gente? Pode compartilhar meus vídeos. Gente, já deu uma refogadinha. Agora eu vou colocar a carne. Eu tô colocando aqui 500 gramas de carne moída. Vou misturada aqui. Ainda tá um pouco gelada, mas é assim mesmo, tá? Vou misturar ela aqui nesse tempero. Nessa carne, gente, eu vou colocar uma colherinha de orégano. Colherinha de sal. Lembrando que não pode botar muito sal porque já tem os queijos, já tem o presunto, tá? Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui pra vocês verem melhor. Vou colocar também um pouco de tempero baiano. Um pouco de colorau. E vou misturar. Olha como vai ficando bonita essa carne. Eu tô passando aqui o passo a passo pra vocês, porque esse aqui vai ser o molho já da carne, tá gente? Vai ser já o molho. Vai colocar já na lasanha, né? Pronto, aqui já tá bem misturadinha. Agora eu vou pegar um pouco de coentro, que tá no congelador. Mostra pra vocês aqui. Gente, esse coentro, é o que eu deixei na receitinha aqui, ó. Essa receita tá aqui no meu canal, tá? Vou colocar pouco. E vocês acessem, ó. Faz uma semana que esse tempero, que esse coentro tá no congelador. Veja como ele tá verdinho. Tá vendo? Ele fica assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso. Eu tiro, na mesma hora que eu termino de usar, eu já congelo ele, tá? Então, assim, tirou a parte de usar, já congela. Aqui tem essa poçãozinha daqui, pra não jogar fora. E vamos misturar. Olha como essa carne vai ficando bonita, gente. Esse aqui é o molho, a bolognese, tá? Pronta. Olha como ela tá. Eu vou colocar aqui o molho de tomate. E deixar cozinhar aqui por uns 10 minutos. Aqui tem um sachê de molho de tomate. Vai ir a sua quantidade que você queira colocar. Porque aqui eu vou colocar ainda um pouco de água. Pra poder dar uma consistência melhor. E ficar mais molho, né? Pra usar na lasanha, na hora de lotar. Colocando aqui mais um pouco de água. Porque eu vou deixar ela cozinhar ainda aqui por uns 10 minutos. Então, assim, ainda vai secar um pouco, né? Pra não ficar muita água. E também não ficar muito seca. Olha que bonita. Posso até tá colocando mais um pouquinho de colorau aqui. Pronto. Coloquei mais um pouquinho de colorau pra ficar mais vermelhinho. Porque esse é o molho vermelho. E acrescentei também aqui um pouquinho de vinagre. Eu gosto de usar vinagre na nossa comida. Então, aqui eu vou deixar por uns 10 minutos, tá? E volto com vocês com o resultado desse molho. Gente, olha o resultado desse molho bolognese. Olha que coisa mais linda. E está pronto esse delicioso molho. Molho a bolognese. Esse foi o modo de fazer aqui. Mostrei aqui o passo a passo, tá? Espero que vocês gostem. Tá bom? Eu coloquei aqui, gente, um pouco de ámido de milho. Olha como ficou mais consistente esse molho. Pra não ficar muito ralo, né? Eu coloquei um pouco do... Uma colherinha só de ámido de milho. Pra dar uma engrossadinha aqui, ó. Seguindo aqui com a montagem da lasanha. Tá, gente? Aqui, ó. Tá o molho. Bastante queijo, bastante presunto. E a massa. Eu vou usar essa massa aqui, ó. Essa massa eu já pré-cozi ela. Na verdade, eu coloquei um pouco de água no fogo. Botei um sal. E coloquei um pouco de óleo. Pra ela ficar soltinha. Assim que começou a ferver, eu já desliguei. Porque... Pra não ficar muito mole. Como ela ainda vai ao forno, não tem necessidade dela ficar muito tempo cozinhando, tá? Então aí fica a dica pra vocês. Vamos começar aqui com o molho. Esse molho vermelho. Olha que bonito esse molho. Diga de onde você tá vendo esse vídeo. Deixa aqui nos comentários. E vamos colocando as camadinhas aqui, ó. Coloquei a primeira camada de molho. Agora, uma camadinha de massa. Ó, camada de molho, camadinha de massa. Aí agora eu vou colocar mais uma camadinha do molho. E agora vamos pra uma camada do presunto. Olha que bonita. Aí agora vem a camadinha de queijo. É só colocar assim. Aqui, ó. Corta a esteirinha pra completar. Não pode ficar descoberto. Ó. E agora, outra camadinha de massa. Colocando aqui outra camadinha do molho. Aí coloquei aqui outra camadinha do presunto. E agora mais uma camada de queijo. Aquele cortezinho. Como sempre. E agora, outra camadinha de molho. Vou colocar menos. E agora, outra camada de massa. E agora, colocar outra camada de massa. Lembra de como começou, né? Massa. Quer dizer, o molho. Colocando aqui a última camadinha da massa. E agora, molho. Mais molho. Que delícia, viu? Molho. E agora, finalizar com presunto e queijo. Olha isso. Que lindeza essa lasanha. Deixa eu baixar mais um pouco aqui pra vocês verem. Melhor. Olha isso, gente. Aí agora, como o presunto ficou um pouco pouco. Vou colocar assim, ó. Eu vou colocar mais queijo. Ó. Pronto. Aí agora eu venho com queijo. Ó. Que linda, né, gente? Aí agora vem os cortes. Aqueles cortezinhos do início. Deixa eu botar esse aqui. Olha. Esse aqui. Que coisa mais linda, gente. Ó. Aí agora, eu vou levar ao forno e mostro pra vocês o resultado. Ela vai ficar no forno entre 20 a 25 minutos, tá? Pra ela não ficar tão dourada. Olha que bonita. Ó. Linda, né? Garanto a vocês que tá uma delícia. Então é isso, gente. Acabou quase tudo. O material já comprei, já conta mesmo. Tá vendo? E é isso. Volto com vocês quando tiver pronta. Tá? Até já. Oi, pessoal. Esse foi o resultado da lasanha. Vou cortar aqui um pedaço pra mostrar pra vocês como ficou. Vou cortar um pedaço muito grande. Só pra mostrar mesmo. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, tá? E você que já é inscrito, muito obrigada, gente. Ao assistir meus vídeos. Deixe seu like. Tá bom? Agora vamos ver se vai sair inteiro. Como é que vai sair. Deixa eu aproximar mais aqui um pouco. Pra vocês verem melhor. Olha isso. Olha essa lasanha. Que delícia. Deixa eu afastar aqui. Gente, olha mesmo. Que gostosura. Espero que vocês gostem, tá? Se inscreva no meu canal. Deixe seu like. Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.